Pedrinho aproveita, bom momento, vem pra recuperação, Pedrinho, corta pro meio, sirve o bem o Fabrício, olha pra dividida, dá sobra ele por cobertura! Balançou! Gol é do Corinthians! É de Pedrinho, o torcedor diz! É nisso que eu acredito! Outra vez a jogada que começa com o atleta e termina com o mesmo, a exemplo do gol do Carlinhos, agora foi a vez dele, este aí ó, Pedrinho, invadiu, conduziu bem, Wesley na última marcação, agora do Fabrício, olha aí, é dividida, um Chico pra depois, ou...